E durante o Congresso das Cidades, o SEBRAE realizou a segunda edição do Seminário Piauí Mais Simples. Entre os temas discutidos, os desafios e competências da Vigilância Sanitária, a importância de projetos e vistorias do Corpo de Bombeiros para a abertura de um negócio. O espaço do SEBRAE já diz tudo. Gestão eficiente. Carlos veio de Água Branca. Ele é coordenador da Vigilância Sanitária no município e participou do Seminário Piauí Mais Simples, sob o tema Desafios e Competências do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária na implantação da rede SIM. Esse evento é um momento para a gente estar tirando as dúvidas que temos ainda em relação ao sistema e ao mesmo tempo estar levando ao município para aplicar lá. A rede SIM é um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as juntas comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário. A partir do momento que a Vigilância identifica nos serviços riscos, ele precisa justamente identificar quais são, minimizar os riscos e garantir produtos e serviços de qualidade e com segurança para a nossa população piauiense. Nós não podemos mais pensar em serviços públicos que não olhem para o seu processo de trabalho sem levar em consideração a perspectiva do cidadão. Ainda fazendo parte da programação do Seminário Piauí Mais Simples, dentro do 2º Congresso das Cidades, a presença do Corpo de Bombeiros, instituição fundamental na hora de abrir uma empresa que oficializa a segurança contra incêndios e edificações. Tema, inclusive, discutido aqui. Nós trouxemos dois militares que trabalham diretamente nesse serviço, naquele estado, para nos mostrar como é feito o serviço naquele estado, o sistema, o que ele tem disponível, o efetivo que ele tem disponível, os sistemas que são disponibilizados para ele para prestar esse serviço com maior agilidade. A gente trouxe as nossas práticas, a gente tem um sistema digitalizado agora, que é 100% digital, substituindo o projeto físico que a gente tinha anteriormente. Dessa forma, mostrando como que a gente faz, o que deu certo desse processo, a gente veio expor aqui, debater e conversar com os bombeiros daqui para verificar o que a gente pode aprender e também pode passar. A atualização no atendimento ao microempreendedor individual também foi destaque no espaço gestão eficiente do SEBRAE. A gente sempre tem que se atualizar das taxas, das obrigações, tem que se atualizar das mudanças que houveram na Receita Federal agora, um cadastro novo do Brasil Cidadão. Então, é uma modificação que a gente está verificando agora na prática, ensinando aqui para os ADs como fazer esses cadastros, como atualizar essa mudança que teve agora. Bom para a Lucilene, que virou, nesta semana, uma microempreendedora individual. São palestras muito boas, que dá para aprender muita coisa, e hoje eu aprendi muito, eu gostei muito de vir. Vai aperfeiçoar seu negócio? Com certeza, vou sim.